Música Já cobrado, Eder Lima, devolve pro Leozinho, tentou se livrar da marcação do Pedro, boa tabelinha, vem chegando dentro da área e o gol! Gol! O Kevin! Na jogada trabalhada, na tabelinha, o Leozinho fez tudo lá pelo lado direito e dentro da área estava o Kevin sozinho, pra empurrar pro fundo da rede do goleiro de Fante, 1x0 no placar. Uma bela jogada do Marreco mais uma vez. Olha o Marreco chegando, Fabiano Assade, conseguiu se livrar do Eder Lima, chuta forte, gol! Um golaço do Fabiano Assade, ele recebeu a bola do Salsales no lado direito e ameaçou o chute, o Eder Lima passou de carrinho e com a perna esquerda, entre as pernas do goleiro Lucas, empata o jogo aqui no Aludão. Ele acabou sendo o Fominha, podia ter tocado essa bola, Alexandre sairia. Olha o chute e o gol! Gol! Alexandre Pintinho, na cobrança do escanteio, chutou forte agora o Max. Embaixo da trave, Alexandre Pintinho desviou, a bola foi morrendo no fundo do gol do goleiro. Kelvin vira o marcador da equipe da casa. Pintinho, a bola com o Sinuê, ficou com o Salsales, vem na recuperação o Alex para a equipe do Magnus. Roubou a bola, a bola ficou pipocando, o chute e o gol! Gol! O Sol Salsales ficou um perde, ganha na entrada da área do Magnus. A bola sobrou para ele, colocado, ele bateu de chapa na bola para colocar 3x1 no marcador aqui no Ginásio Agudão. NFTV, o futsal brasileiro ao vivo e online. Olha a equipe do Magnus e o gol! Gol! O Alex, ele roubou a bola, ficou cara a cara com o goleiro de Fante, diminui o marcador. Uma jogada em que se perdeu agora o jogador, o Marreco. Direita, ele tentou, atraficou com ela, bola com o Zequinha e o gol! Gol! Zequinha! O lançamento foi magistral do goleiro de Fante para o Douglas. Na insistência de quem está voltando, a bola sobrou com ele no carrinho, entregou para o Zequinha, que estufou a rede do goleiro Kelvin para fazer 4x2. Fabiano, lançamento para o Zequinha, conseguiu o domínio, tem o charuto em cima dele, como ficou com ela. Bola com o Douglas, chutou forte e o gol! Gol! Douglas! O Zequinha agora olhou para um lado, tocou para o outro e o Douglas, meu amigo. O Douglas voltando hoje, deu um passe para o gol e faz essa pintura, perna direita na bola, faz 5x2 no marcador. Canilo Barão, bola com o Leozinho, Pedro Rei, ficou com ela, está sem goleiro e o gol! Gol! Pedro Rei, errou na defesa a equipe, errou na defesa não, errou no ataque a equipe do Sorocaba e o Pedro Rei que não tem nada a ver com isso, roubou a bola no passe, o Leozinho tentou colocar dentro da área, o Pedro Rei se livrou da bola e veja o lance, ele chutou com a perna esquerda para fazer 6x2 no marcador. Danilo Barão, a equipe que vai se defendendo, Lucas tentou colocar no meio o Difante, a bola sobrou com o Pet, e o gol! Gol! Pet! Na jogada trabalhada, o Difante fez a defesa do primeiro lance e na sobra o Pet. tus, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma